Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você ativar a opção de desligar as notificações quando estiver dirigindo Então é uma configuração bem simples que o Moto G30 disponibiliza para os usuários Mas antes de mostrar para vocês, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixe o seu like que é muito importante para fortalecer a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo e aqui dentro você vai procurar por segurança e emergência Onde vai ter a opção de silenciar as notificações ao dirigir, você aperta em cima E aqui vai ter novamente, silenciar as notificações ao dirigir, como vocês observam está desligado E é só apertar aqui do lado, já vai estar ativando essa opção, todas as vezes que você estiver dirigindo as notificações estarão silenciadas Para limitar as interrupções como chamadas, mensagens de texto do seu dispositivo, poderá ativar automaticamente o modo não perturbe quando você estiver dirigindo Então é uma configuração bem legal que o Moto G30 disponibiliza para vocês quando estiver dirigindo E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTEC Phone Tchau!